6 horas e 54 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, a gente começa com imagens de Governador Valadares. Olha só, enfim, ela chegou, viu? Governador Valadares e outras cidades da região leste e também da região nordeste, debaixo de muita chuva, muita chuva, viu? A gente vai falar de chuva no primeiro bloco desta edição. Chuva forte atingiu a região de Teoflotone, ruas ficaram alagadas. Na cidade de Itaubim, no Vale do Jequitionha, também teve chuva e uma tragédia com a morte de um homem. Ele foi atingido pela descarga de um fio energizado que se rompeu ao ser atingido pela ventania que ocorreu antes do temporal. A mulher dele ficou ferida e está gravemente internada em um hospital. Nas notícias policiais, uma mulher foi baleada em uma praça da região central de Governador Valadares. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.